Aeeeeee! Kondo-san! Esta semana, Cinderela será coroada princesa. A melhor costureira do país fez para ela um magnífico vestido cerimonial, decorado com pedras preciosas. Eu tô tão feliz, Pofu! Gostou do meu vestido? Ficou lindo! Você vai ser a princesa coroada mais linda do mundo! O evento foi planejado por dias. Os membros reais dos países vizinhos, famílias nobres e muitas pessoas importantes foram convidadas para a cerimônia. Mas havia alguém à espreita que não estava nada feliz com isso. Se essa garota usar uma coroa, ela vai se tornar uma princesa de verdade. Essa cerimônia não pode acontecer. Mas como podemos impedir a cerimônia? Eu bolei o plano perfeito. E se acontecer alguma coisa errada e eu tô com tanto medo? Não se preocupe, Cinderela. Vai ficar tudo bem. Mas que fumaça é essa? É a Bruxa Rosa e a filha dela, a Sarah. O que tá acontecendo? Espere aqui que vou até lá descobrir. O que você está fazendo? O que você está fervendo neste caldeirão? Não é da sua conta, sua coelhinha boba! Saia daqui agora! Não preciso ficar brava, eu já vou! Mas Pofu era inteligente e não foi embora. Pelo contrário, se escondeu num arbusto e ficou observando. Agora sim! Agora aquela garota só poderá sonhar com a coroa! Mas o que esse suco de romã vai fazer com ela? A Cinderela vai ficar doente quando beber esta poção. Surgirão várias e várias manchinhas vermelhas por todo o seu rosto! E claro, a cerimônia não vai acontecer! Pofu imediatamente contou a Cinderela tudo o que tinha escutado e a aconselhou a não beber nada que elas oferecessem. Ai, é mesmo? Eu acho que elas nunca vão me deixar em paz, não é, Pofu? Acho que elas deviam aprender uma lição! Depois de algumas horas, Sarah foi até a Cinderela com uma bandeja em mãos. Olá, Cinderela! Eu acho que nós duas devemos ser amigas, então eu fiz pra você um bolo com suco de romã. Espero que você goste! Fico feliz em ouvir isso. Eu também acho que deveríamos ser amigas. Eu adorei esse seu gesto, obrigada! Cinderela sabia que o suco era um feitiço, então não provou. Ela também assou um bolo e misturou o suco com uma outra magia e mandou para Sarah. Ela acreditou que eu queria ser amiga dela e me mandou um doce. Que princesa boba! O bolo parece bom. Eu vou provar. Hum, o suco de cereja também tá muito bom. A Sarah bebeu o suco com magia e passou mal. Seu rosto e seus olhos ficaram cheios de manchas vermelhas. Ai meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu fiquei horrorosa! Mas como isso aconteceu? Eu acho que a Cinderela deve ter um espião aqui dentro. Você precisa pensar em alguma coisa. A Cinderela não pode ser coroada. Se isso acontecer, nós vamos roubar a coroa dela. Mas o que é isso? Elas vão roubar a coroa! Depois de ouvir o plano da bruxa rosa, ela foi correndo até a Cinderela contar tudo o que tinha escutado. Eu preciso muito de uma coroa falsa. Rápido, por favor, é urgente! Talentosos joalheiros fizeram uma coroa falsa parecida com a verdadeira. Ficou ótima! Não tem como ninguém perceber a diferença! É isso aí, prontinho! Vamos ver o que acontece! Ela pode esquecer de usar a coroa agora! Um dia, quando a Cinderela for expulsa do palácio, eu vou me casar com o príncipe e usar essa coroa, mamãe! A bruxa fica surpresa ao ver que os preparativos no palácio continuam no dia seguinte. O que está acontecendo? Não pode haver cerimônia sem a coroa! Mas que absurdo é esse que estão fazendo? Ai, essa não! O que está acontecendo aqui? De onde é que apareceram esses malditos guardas? Enganadas! Ai, não! Nós fomos enganadas! Essa coroa é falsa! Minha querida, por favor, fique de olho na bruxa. Eu não acho que ela desistiu ainda. Não se preocupe, princesa. Deixa comigo. A bruxa não ia desistir facilmente, claro. Ela estava fazendo outra poção em seu quarto. Parece água. Pra que isso vai servir, hein? Você vai borrifar isso daqui na roupa da Cinderela. E quando ela sair à luz do sol, o cheiro será totalmente insuportável. Que demais! Ela vai ser humilhada na frente de todo mundo. Claro! A cerimônia será cancelada. Ninguém pode ser coroado com tamanha desonra. Essa bruxa é muito, muito má! Enquanto a bruxa e sua filha se escondiam atrás da porta, Pofu entrou e trocou os frascos. Eu não suporto essas crianças desse palácio. Elas batem na porta e depois correm. Espere até eu finalmente me tornar rainha. Elas ficarão todas de castigo. Agora, pegue este frasco, entre escondido no quarto da Cinderela e derrame tudo no vestido dela. Hahahaha! Pofu tinha feito exatamente a mesma coisa com a roupa de Sarah. Mas a mistura no vestido não era água, e sim a poção da bruxa. O momento esperado havia chegado. A cerimônia da coroação tinha começado. Hahahaha! Vamos ver o que acontecerá com aquele vestido da Princesa Cinderela. Mas quando os raios de sol tocaram o vestido de Sarah, ele ficou enrugado, cheio de manchas e com um cheiro horrível. Ai, que cheiro horrível é esse? Ai, o que é isso? Ai, não! E todos viram a Cinderela ser coroada. Vida longa, nossa princesa! A Cinderela se casou com o príncipe e estava muito feliz. Mas uma coisa a incomodava muito. Ela sempre cometia erros porque não conhecia as regras do palácio. Por que todos ao meu redor me olham de um jeito estranho? Sua dama de companhia disse que as roupas dela não eram adequadas para o palácio e que ela deveria usar roupas dignas de uma princesa. Oh, por isso todos estavam olhando e rindo de mim. Agora eu entendo. Entre as pessoas que riram da Cinderela estavam a feiticeira Mar, Rosa e sua filha Sarah. Como Rosa fazia muitos feitiços, todos a chamavam de Bruxa Rosa. Ela se tornou uma princesa, mas nem sabe se vestir no palácio. Era eu que ia me casar com o príncipe e era meu direito ser a princesa. Isso ainda pode acontecer. Confie na sua mãe. A Cinderela deixará de ser princesa. Um dia o rei e o príncipe vão entender que ela não pode ser princesa e esse casamento vai chegar ao fim. A Cinderela não conhecia as regras, por isso cometeu mais erros durante o jantar. Ela mergulhava o pão na sopa e fazia barulho a cada colherada que dava. Nossa, que delícia! Quando ela não conseguiu cortar a carne em seu prato com uma faca, Sarah, que estava sentada ao lado, aconselhou. Você pode comer a carne com a mão, não precisa se envergonhar. A Cinderela acreditou em Sarah, pegou a carne com as mãos e comeu. Mas as pessoas na mesa riram dela. Isso é muito nojento. É uma vergonha uma princesa não saber se portar a uma mesa. Me desculpe, não vou cometer esses erros de novo. Um dia, enquanto estava sentada no jardim do palácio, ela ouviu uma voz ao lado dela. Por que você está tão infeliz, princesa? Ah, quem é você? De onde você veio? Eu sou a Pofo. Eu vivo aqui nesse palácio há muitos anos. Eu sei tudo o que há para saber sobre o palácio. Ah, é? Talvez você possa me ajudar, então. E me diga como eu poderia ajudar você. Eu ainda não conheço os costumes do palácio. A Sarah me enganou para que eu cometesse mais erros ontem. O que eu devo fazer? Isso é fácil. Você precisa ir à escola de princesas. Escola de princesas? É uma ideia excelente. Muito obrigada, Pofo. Você é um amorzinho, sabia? E assim ficou decidido que Cinderela iria para a escola de princesas. A Cinderela vai estudar na escola de princesas. Aquela garota não vai se dar bem na escola. Então, o que vamos fazer? Você também irá para a escola e vai fazer exatamente o que eu mandar. No primeiro dia de aula, as alunas vão fazer uma aula de caminhada. Cinderela ficou surpresa ao ver Sarah na sala de aula. Ah, Sarah! Por que você está aqui? Eu sou uma dama da sociedade e tenho que me aprimorar sempre. Não se esqueça do teste de caminhada no fim da aula, tá bom? Até mais. Boa sorte. A Cinderela não pode passar nesse teste. Pegue esse pó e derrame na roupa que ela vai usar. E que pó é esse? Pó de mico. Não mostre isso a ninguém. Ai, não! Elas estão armando contra a Cinderela, mas não comigo por aqui. Um vestido de princesa maravilhoso e brilhante foi preparado para a Cinderela. A Sarah entrou escondida no quarto e polvilhou o pó no vestido de Cinderela. Ai, essa não! Tenho que fazer alguma coisa agora mesmo. Finalmente estava na hora do teste e Cinderela caminhou com a graça de uma princesa em seu vestido brilhante. Por que ela não está se coçando? Você não polvilhou o pó? Sim, mas eu também não estou entendendo nada. Quando chegou a vez de Sarah, ela mal conseguia andar, porque não parava de se coçar e se arranhar. E assim, ela não passou no teste. Ah! Como pode ser? Impossível! Não! Nossa! Pofu, o que você está fazendo aqui? Eu vim cuidar de você. Parabéns! Você caminhou lindamente. Você nasceu para ser princesa. Você sabe o que aconteceu com a Sarah? Ela estava se coçando e não conseguiu andar. Fiquei de coração partido. Não fique triste. A Sarah colocou o pó de mico no seu vestido, mas eu limpei o pó e coloquei tudo no vestido dela. Ela recebeu o castigo que merecia. Agora sim eu entendo porque ela veio à escola. Ela queria que eu fracassasse. Mesmo assim, você precisa ter muito cuidado com elas. O próximo teste seria de modos à mesa. A princesa do país vizinho também ia participar e seria a convidada de honra do jantar. E dessa vez, não cometa nenhum erro, sua menina desastrada. A Cinderela não pode passar nesse teste, entendeu? E o que eu devo fazer, então? Pode jogar esse líquido na sopa dela. Hum, elas estão armando de novo. Elas não desistem nunca. Estava na hora do banquete. Todos se sentaram em seus lugares. A Cinderela recebeu a princesa convidada. Bem-vinda, princesa. É uma honra recebê-la na nossa escola. Todos estavam sentados à mesa e começaram sua refeição. Sarah tirou o pequeno frasco do bolso e colocou na sopa de Cinderela, sem que ninguém percebesse. Ai, não! Tenho que avisar a Cinderela. Ah, é a Pofu. Ela tá apontando pra mim. Cinderela entendeu o que Pofu estava tentando dizer. E trocou a sopa com a de Sarah, sem que ninguém percebesse. Ai, não! Não toma! Para! Para com isso! Ai, não! No final do dia, Cinderela foi aprovada com sucesso no teste e recebeu o certificado de boas maneiras. Eu não teria conseguido sem você, Pofu. Muito obrigada. Eu sempre vou estar ao seu lado, minha linda princesa. O inverno finalmente acabou e a primavera estava aqui. Mia ficou muito feliz em começar o dia escutando o barulho dos pássaros. Bom dia, vovô! Você acordou cedo. O que você tá fazendo? Eu estou fazendo um papagaio para o Festival do Papagaio. Iupi! Que emocionante! Eu queria muito fazer parte do festival. Ah, e no concurso deste ano tem um grande prêmio. E o que é o grande prêmio? Uma coisa maravilhosa. O grande prêmio do concurso é um unicórnio. É isso mesmo? Isso é fantástico! Seu avô prometeu fazer o melhor papagaio para que ela pudesse ganhar. Mia! Magia de novo! Vovô, eu já fui a rainha da neve. Você não se lembra? Outra pessoa também se preparava para o Festival de Papagaios. A Bruxa Mar Como eu vou ganhar o concurso de papagaios, o unicórnio deve ser meu. Me diga, mas por que você precisa de um unicórnio, Bruxa? Porque eu vou amarrá-lo à minha linda carruagem. Ter uma carruagem puxada por um unicórnio será incrível. Tá bom, mas você não tem um papagaio. Isso é fácil. É fácil. Nossa, Bruxa, esse papagaio aí é muito bonito, viu? É preto e bonito assim como eu. Como nenhum papagaio pode ir mais alto que o meu, eu definitivamente vou ganhar. Meu papagaio voa perfeitamente. Uhul! Obrigada, vovô. Eu tenho certeza que você vai ganhar a competição, mas lembre-se, nada de magia. Enquanto Mia voava em seu papagaio, o corvo passava por ali e foi bisbilhotar. Muito bem, então a Mia também fez um papagaio. Ah! Então ela também vai participar da competição. E o papagaio dela é muito legal. Pelo que eu estou vendo, aquela bruxa velha não terá nenhuma chance. Ah! O corvo voou direto para o castelo e contou à bruxa o que viu. A bruxa ficou furiosa. Ei! A Mia tem um papagaio e é muito bonito. Então ela tem um papagaio e ele é lindo, não é? Vem ser, será mais difícil se Mia entrar no concurso e eu preciso impedi-la. Sim! É isso aí, bruxa. Caso contrário, você não vai ganhar coisa nenhuma, tá ouvindo? Ah! Corvo, você vai fazer esse trabalho! Naquela noite, Mia foi para a cama cedo. O corvo entrou pela janela sorrateiramente. Muito bem, aqui está! Agora eu vou dar um jeito nesse papagaio. Quero ver ela ganhar. Quando Mia acordou pela manhã, notou o papagaio quebrado na mesa e ficou muito chateada. Corvo, a bruxa está envolvida nisso. Corvo, a bruxa está envolvida nisso. Muito bom trabalho, Corvo. Você finalmente fez algo certo. Mia não vai mais poder competir comigo. Olha, eu mereço um prêmio. Eu quero nozes, quero nozes. Hum, saia daqui. Agora eu tenho que me preparar muito bem para o concurso. Mia e seu avô tentaram pensar numa solução. Mas não havia tempo para fazer um novo papagaio. Não fica triste, vovô. Eu vou cuidar disso. Eu não vou deixar que a bruxa má pegue o unicórnio, porque eu sei que ela vai maltratá-lo. Eu sei disso. Aqui está! O festival do papagaio finalmente tinha começado. Mia estava muito animada enquanto esperava que o concurso começasse. Eu quero muito ganhar esse unicórnio. Vai ser tão maravilhoso. Eu acredito em você. Você vai ganhar. A bruxa má também aguardava ansiosamente a competição. Como ela está aqui? Você disse que quebraria o papagaio. O quê? Eu não entendo. Foi o que eu fiz. Mas como eles fizeram outro em tão pouco tempo? Talvez ela tivesse outro papagaio guardado. Eu, hein? Você é mesmo um imprestável. Eu vou mostrar a ela. Com certeza. O unicórnio será todo meu. E finalmente a competição começou. Muito bem, Mia. Continue! Mais alto, bruxa! Apenas a minha e o papagaio da bruxa permaneceram voando. Não importava o quanto a bruxa tentasse, não conseguia colocar seu papagaio tão alto quanto o da Mia. Como eu não posso subir mais alto? Tenho que fazer alguma coisa. Vou lançar um feitiço enquanto todos estão olhando para cima. A bruxa lançou imediatamente um feitiço e uma enorme nuvem de tempestade apareceu. É isso aí! Meu papagaio está voando alto! A bruxa lançou um feitiço, mas eu vou vencê-la de qualquer jeito. O papagaio de Mia pegou o papagaio da bruxa e subiu mais alto. A bruxa ficou furiosa. Como ela passou por mim novamente? Vá rasgar aquele papagaio! Olha, eu não consigo voar tão alto assim, bruxa. Eu sou apenas um corvo. Se não quiser virar pedra, faça o que eu estou mandando. O corvo voou de medo e furou o papagaio de Mia com seu bico. O papagaio começou a descer rapidamente. Muito bem! Estou passando por ela. Vamos, vamos nuvem! Sofre mais vento! No entanto, a bruxa estava tão ansiosa que seu feitiço criou uma rajada de vento, fazendo com que o papagaio fosse para bem alto, levando a bruxa com ele. O que está acontecendo? Por favor, salvem-me! Alguém me ajude! Pare este papagaio! E agora? A bruxa perdeu. Quer saber? Eu vou embora daqui. A bruxa trapaceira teve o que merecia. E Mia ganhou o concurso, tornando-se a dona do unicórnio. Oi, querida! Eu vou cuidar de você. E você pode viver livre e feliz na nossa fazenda. Amorosamente, o unicórnio lambeu a mão de Mia. Todos eles voltaram para casa felizes. O tempo estava muito bom. Mia e Gerda foram ao lago para um piquenique. Poppy, o cão leal de Mia, foi com elas. Aqui é maravilhoso! Tem belas amoras perto do lago. Vamos pegar algumas? Nossa, eu adoro amoras! As duas amigas foram apanhar algumas amoras. Parecem deliciosas! Nesse momento, elas ouviram um som de choro. Então, elas olharam na direção do som. Viram um cisne branco soluçando no lago. Lindo cisne, por que você está chorando? Mas eu não sou um cisne. Então, o que você é? Sou a princesa de um país distante. A bruxa que me transformou. Como assim? Ela me raptou para que eu pudesse ser sua serva. Quando eu recusei e joguei a bandeja, ela me transformou em um cisne. Mia e Gerda sentiram pena da princesa. Deve ter algum jeito de fazer você virar humana. E se você usar o feitiço, Mia? Eu não... Eu não consigo quebrar esse feitiço. Tem uma maneira. O pó de estrelas mágicos tem que ser derramado no lago para que eu possa voltar a ser quem eu sou. A bruxa falou isso? Sim. E como ninguém consegue encontrar o pó de estrelas mágicos, eu serei um cisne para sempre. Realmente, isto é muito triste. Eu sei onde encontrar o pó das estrelas. É sério? Onde? Na caverna escura do Vale Verde. Vamos lá buscar. Mas o Vale Verde é muito longe daqui. Como vamos chegar lá? Sem perder tempo, Mia realizou um ritual mágico. E um belo cavalo com uma juba branca saiu de um prisma colorido. Aqui está! Minha nossa, Mia! Você é incrível! O corvo voou até o castelo e contou à bruxa o que tinha ouvido. Então eles foram atrás do pó de estrelas para quebrar o feitiço que lanceu sobre a princesa. Eu não posso permitir que isso aconteça. A bruxa subiu em sua vassoura. Me leve para a caverna escura! Enquanto isso, Mia e Gerda foram para a entrada da caverna escura no Vale Verde. Está com medo? Não, Mia. Eu não tenho medo quando você está comigo. Vamos entrar, então. Mia, Gerda e Poppy entraram na caverna escura. Está muito escura aqui. Eu não consigo ver nada. Tcharam! Aqui está! Nossa! Que caverna magnífica! Mas está tão frio aqui dentro! Mia, Gerda e Poppy continuaram caminhando. Até encontrarem um pequeno baú. O pó de estrelas está aqui nesse baú. E como é que você sabe disso, Mia? Eu costumava ser a rainha da neve. Você não se lembra? Ai, o baú está trancado. O pó de estrelas está nessa garrafa. Nossa! Isso parece maravilhoso! Nesse momento, a bruxa malvada apareceu dentro da caverna. Eu nunca vou deixar você transformar o cisne de volta em uma princesa! Toma cuidado, Mia! Mia lançou imediatamente um feitiço para deter a bruxa. Acha mesmo que vai me deter com isso aí? Logo que Poppy viu a garrafa cair no lago, ele pulou no gelo e tirou a garrafa da água. Bom trabalho, Poppy! Rápido! Vamos correr! Mas antes que pudessem escapar, a bruxa lançou outro feitiço, quebrando a cortina de gelo entre eles. Você achou mesmo que seria fácil escapar de mim? Coitadinha! Você vai congelar agora? Eu caí na minha própria armadilha! Essa água está muito fria! Vamos sair antes que a bruxa volte! Mia e Gerda saíram da caverna, levando com elas o pó de estrelas. Subiram no cavalo e galoparam o mais rápido que puderam. Vamos lá, lindo cavalo! Nos tire daqui agora! A bruxa conseguiu sair da caverna, subiu em sua vassoura e foi atrás deles. Vou ir mais rápido! Vamos mais rápido! A bruxa está nos perseguindo! Vamos! Anda logo! A bruxa Mai estava tentando de tudo para pegar as crianças. Ai, não! Vamos cair no buraco! Vamos, cavalinho! Pule! Mas a bruxa não tinha a intenção de deixá-los escapar. Mia! A bruxa está chegando! Agora a bruxa vai ver só! Minha cabeça! O que aconteceu comigo? Nos livramos da bruxa! Finalmente! Finalmente chegaram ao lago onde estava a princesa cisne. A princesa ficou encantada em vê-las. Conseguiu pegar o pó de estrelas? Sim! E você vai poder voltar a ser uma princesa! Uma colorida gama surgiu de repente sobre o lago. E uma bela princesa de cabelos longos e loiros apareceu. Uau! Você é tão linda! A princesa estava muito feliz por ser libertada do feitiço da bruxa. Você me salvou de ser um cisne para sempre! Muito, muito obrigada mesmo! Mas como eu vou voltar ao meu país? O cavalo vai te levar para casa em segurança. Não se preocupe! Isso é ótimo! Adeus! Tchau, meninas! Então a princesa subiu no cavalo e voltou para casa feliz. Boa viagem! Boa viagem! Tchau, tchau.